Fala Vakirama, sejam todos muito bem-vindos e hoje é a grande decisão para ver quem será o campeão brasileiro do campeonato Portal 2023 e hoje acontecerá a grande final e o Renan Tobias e o Delvani que vem aí em busca de ser o grande campeão brasileiro da temporada o Renan Tobias vem na primeira colocação com diferença de 50 pontos o Delvani e o Delvani vem aí na segunda colocação e vamos ver quem levantará aí a taça de melhor vaqueiro do ano se é o Delvani Almeida montando o cavalo Rei Big Dog ou se será o vaqueiro Renan Tobias montando o cavalo Pokémon e é isso aí vaqueira mano vai ser uma final muito acirrada né entre eles dois porque tanto o Delvani pode se consagrar ou pode também ter um empate né de pontos entre Delvani e o vaqueiro Renan e é isso aí vaqueira vamos dar uma finalizada aqui no vídeo agradeço a cada um de vocês já acompanhando todo o nosso conteúdo valeu vamos juntos é nóis